Eu cansei de sofrer, eu não vou falar mais o nome dele, dessa carta aqui que vocês estão vendo aqui, não vou falar mais o nome dele e não vou falar mais que eu quero ela, que quem sabe assim ela aparece. Vamos pegar essa 3-4-3 aqui, ok? E vamos pra frente família. Muito bem vindos inclusive, já deixa o likezão aí, essa semana teremos live e vou anunciar quando ainda. Então já temos aqui o Miller de atacante, 94 com seu belo bigode, seu belo cabelo, é uma boa, apesar de, né, tem cartas melhores, mas vamos começar com ele então. Agora eu vou pra ponta direita, tá? Ponta direita temos aqui o Garrincha, vai ser o Garrincha, Garrincha, pô, brasileiro, brazuca, já pro meio campo direito. Rápido e direto, temos o primeiro foots, é um bom sinal, primeiro foots no time titular, Diuli chega aqui pra, mano, mandar naquele lado direito junto com o Garrincha por enquanto. Agora vamos fazer a nossa meiuca central, já não tão bom assim, mas temos o Thiagão ali, 87, mais ou menos, e agora o Bernardo Silva 91, que é ok também, melhor que o Thiago, mas tem cartas bem melhores. Já no lado esquerdo foi bom, hein, Kiesa, tem o DiMarco, o DiMarco jogou muito no draft que a gente foi campeão essa semana aí, mas jogou o fino da bola, tá? Inclusive eu acho que eu vou pegar ele, mano, eu acho que eu vou de DiMarco, hein. O Kiesa é mais rápido e também joga na ponta, o DiMarco pode fazer a zaga se a gente precisar. Eu vou de DiMarco, tá, eu vou de DiMarco, o Kiesa pode voltar, o DiMarco não vai voltar porque a gente já botou isso no time. Agora aqui a gente tem a Hamp, tem o Kiewit também, vou pegar o Kiewit, Kiewit, Kiew, 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 bugou, bugou, vamos. Agora a gente tem que cuidar aqui do trio de zaga. Ó, Lukumi aparece já com seu 96 ali, né, impondo respeito, aí depois dá uma piada pra todo mundo, né, vamos pegar essa jogadora aqui que foi a melhor. Já pra fechar a zaga, parece 95, então temos dois zagueiros de respeito ali, a gente tem que tirar mais um, dá pra botar o DiMarco mais uma vez, é ele. O goleiro que me faz ter alegria Ele é bom demais, é roubado E eu gosto disso Vamos pro goleiro reserva, temos até um campus pra ser reserva aqui Ótimo, agora foco na zaga Foco na zaga Ó, dá pra usar o Araújo aqui, né? Mas ainda é fraco também Esse Araújo 87 é fraco Agora, era lá, a Bom Pastor faz o meio campo esquerdo Então, por enquanto, o que a gente pode fazer? Também tem esse jogador aqui, mas a Bom Pastor Ela é melhor, ela é mais rápida Ela perde na defesa Empata na defesa e ganha no físico Cara, eu acho que eu vou com ele, tá? Ou vou com ela? Eu vou com a Bom Pastor Então a gente tira o Araújo e a gente traz o Di Marco pra zaga Assim a gente tem três zagueiros bons Apesar o Di Marco não ser alto, mas é um bom marcador E agora a gente segue o baile Abdi Pelé, não é o Pelé 99 Mas é o Abdi Pelé que joga muita bola também Inclusive faz o lado esquerdo Então a Bom Pastor vai pegar o banco Deixa o Abdi Pelé reinar lá Precisamos focar também Nossa, começou a soltar os caras Vai, vai, cara bom Nico Williams Já tem uma dobradinha, né? Cara, o lado esquerdo tá surreal, tá? Di Marco Abdi Pelé e Nico Williams Que isso? Temos um lado esquerdo de responsa O Fenômeno 95 aparece e a gente gosta, né? O Ronaldo não tem jeito, mano Qualquer cartinha dele é boa E a gente precisa melhorar o nosso meio campo central Aqui não foi Pegar o melhor deles Já tem o Michael ali que tá voltando pro futebol brasileiro Balak 96 Uma balada boa pro nosso meio campo aqui, ó Toma E o time tá se formando algo realmente bom, família Eu tô surpreso, tá? Uh, Rafinha 93 Tots Bom Tá bom Inclusive ele tem 99 de ritmo O que a gente pode fazer, né? Botar no lugar do Garrinche Ia dar até pra fazer assim Deixar o Jolie mais na frente Mas acho que eu prefiro deixar o Rafinha ali Três cartinhas pra encerrar o draft aqui Ô louco Maximan 96 é brabo Ele joga na ponta esquerda No meio campo esquerdo Que isso? Nossa ponta lá só foi melhorando Mas aí, cara Ele vai ter que ser banco, tá? Ele vai ter que ser banco Bizarro o nível ali do lado esquerdo Agora a gente vai pegar esse jogador E pra finalizar Ok 81 Falar pra vocês Esse time ficou bom, cara Eu acho que poderia melhorar no meio campo central De resto ficou ótimo Mas Vamos montar mais um draftzinho Uma tática foi boa Eu resolvi tentar de novo nela Não veio já de cara o Miller, né? Agora a gente tem o Cristiano Ronaldo Rodrigo Nani E o Puskas Pensando em pegar o Nani Pra deixar o ataque livre dessa vez, tá? Mesmo o Nani não fazendo aquela função ali E aí eu vou pra ponta direita E a gente tem a felicidade Ou a infelicidade Tirar esses jogadores Tô mais pela infelicidade mesmo O ataque então, Donnie O que você vai mandar? Um Pelézinho 96 E tem o Haaland Aquela coisa O Pelé tem carta 97 e 99 Mas é o Pelé Então acho que não dá pra descartar Então vamos pegar já Garantir um Pelé 96 Que já é legal E na esquerda A gente pega de novo esse cara aqui Beleza Eu acho que o outro time Tava muito melhor Pelo menos Era muito mais promissor Vamos ver o que vai se tornar Esse time aqui Mas ele tá com uma cara grande Que vai dar uma rasta Daqueles É, Bli Ela é boa Já no meio campo direito O Beck É, esse time Tá bom não Tá bom não Córdoba 93 Vamos lá Mais um zagueiro Ô louco, gente Isso aqui é sacanagem Com a cara de todo mundo Que está aqui assistindo Que descaso, Donnie Cascante E agora? No gol Não veio nem o homem, né? O Schumacher Ransdale Nossa Ou o banco faz um milagre Absurdo A gente tem uma tragédia aqui Com esse time Fraquíssimo Por enquanto Mas fraquíssimo É, eu acho que Vai dar não, hein? Vai dar não, hein? Estão pegando as cartinhas Não tá rolando Cara, só vem a carta Versão ruim dos jogadores Todos eles que estão aparecendo aqui Têm cartas melhores Aí mandou o Maximan Pra dizer que é diferentona, né Donnie? É nada Ou me manda carta boa Ou A gente vai de arrasta Não tem jeito Nossa senhora Mas tá muito fraco, mano Parece que a gente gastou todas as energias do draft no primeiro time E agora Tamo com isso aí Nenhum banco de reserva tá salvando Ó, tá vindo a versão base dos jogadores Que isso Esse aqui foi feio Aí mandou o Umbedias 97 de novo, né? Pra ser gente boinha Beleza, a gente fechou já a zaga Não precisa mais, Donnie Ó, temos agora Xabi Alonso Interessante Xabi Alonso Tem que ser três cartas poderosas no final Félix 97 É Que time horroroso A esperança é a última que morre Vamos lá Temos aqui já um ponta direita Que vai jogar no meio campo direita E já vamos partir pro ataque Espero que esse terceiro time aqui dê certo Mbappé 92 Não sei se vale O Mbappé é bom com todas as cartinhas Então vai com ele, vai Cansei de guardar as cartinhas Pra tentar a melhor versão delas O Celso 98 Imponente Mostrou ali que é brabo E agora a gente tem Os Toshkov Então O trio ali Tá bom até, vai Pelo lado esquerdo Nico Williams Mas aí Não, vamos de Quesa Quesa Nico Williams tem 97 Aparece vez quando Ramires Aí foi bom, tá 96 Temos nosso primeiro Futs Espero que apareça mais O primeiro zagueiro Que também aqui é decepcionante O Ranko Tristeza O próprio Ranko Tots Aparece o tempo todo Acan Consegui Consegui Lúcio 99 Eu tava atrás do homem, pô Eu tava atrás do homem Lúcio 99 Lançou faz pouquíssimo tempo Quem não assistiu os últimos drafts Chegou Conseguimos o Lúcio 99, pô Lateral direito Laona Já tá valendo, hein Já temos o Ramires ali também Que é coisa linda E na esquerda aqui, ó Vamos de Brazuca Roberto Carlos Ramires e Lúcio Três brasileiros brabos Aqui já deu ruim Tá, tem que vir um goleiro reserva bom Pelo amor Doniei, Doniei, Doniei Cacilhas Vai, tá bom Melhor que nada Mano, é um zagueiro bom E a linha defensiva vai estar pronta É óbvio que ela não vai mandar zagueiro bom Quando a gente precisa, né É óbvio Vai, Doniei Mais uma chance pra você Como é que pode? Como que... Vou pegar o Di Marco Ah, meu Deus Só faltava essa Não vinha um zagueiro bom Vamos lá Seguimos pra frente então Temos aqui o Álvares Mas aí o Ramires vai ser titular, né E tem esse jogador Então a gente pode fazer um upgrade No meio campo direito Tamo pelo Lúcio 99 Já tá valendo Tá valendo demais Xabi Alonso Caramba Olha, se bem que o Ramires Faz o meio campo direito, hein Eu acho que vou jogar o Ramires Pro meio campo direito Pra deixar o Xabi Alonso ali também A gente qualifica nosso time Então vem o Xabi Alonso E o Ramires vai lá pra direita Bom demais Agora é pensar em um zagueiro Senão o Di Marco vai ter que ser Vai ter que fazer o sacrifício Vai ter que jogar ali atrás o Di Marco Não tem jeito Mano, não é possível que não vai vir um zagueiro, gente Nem tô pensando mais no ataque Também não tá o ideal, né Toma então o zagueiro Se você quer zagueiro Então toma o Maldino 96 Mano, Lúcio 99 e Maldino 96 Pelo amor, hein Que coisa linda Seguimos, seguimos Tá Bom, aqui a gente não vai usar ninguém Vou pegar o melhor dele Só pra esquentar um banco maneiro Pô, uma opçãozinha de ataque nova Seria interessante Não é possível que a Donnie Não vai mandar um atacante interessante, hein Caramba, ainda bem que a gente pegou o Mbappé, mano Deu o Piero 95 E Rafinha Mas é deu o Piero mesmo Vai pegar a vaga do Stoichkov Mais um atacante aí Só pra gente ter uma opção, né Sacanagem Sacanagem, mano Meu Deus Eu vou deixar o Mbappé titular Tem o Cruyff 93 aqui também O próprio Stoichkov Mas O time ficou bom Se eu quero entrosamento, né Se eu querer entrosamento Aí eu vou assim, ó Acho que eu vou assim, então O Mbappézinho fica de opção Ó, deu 94 Máximo de entrosamento E temos o Lúcio 99, pô Eu tô gravando de madrugada Então eu não posso Tipo assim Ah, extravasar Mas Tá bom Temos o Lúcio 99 95 de classificação Ficou bom demais isso aqui, mano Qualquer treinador Então eu vou pegar este treinador aqui E temos o nosso resumo Desbloqueamos mais um jogador Que estava nos nossos sonhos Só vamos Imichi O Park Jin Sang A Smith O Cruyff 98 O time interessantinho O Park Jin Sang é bom, hein Eu testei ele esses dias Já veio, ó A Ona já ficou Comendo poeira Ai, todo mundo olhando Ó o Lúcio, ó Ó o Lúcio já chegou ali como Mostrando que é 99, pô Com as três linhas muito próximas Aí acho difícil de ser vazado Meu Piero Toca a bola Stoichkov Toca na frente O Celso tocou atrás O chute Quase que a gente faz Mano, ele manda bem pra caramba Kiesa agora foi ali Era pra ganhar a bola de cabeça Quis brincar, né Perdeu Olha, ele tem a manha Mas aí o Lúcio Lúcio, mais uma De novo o cara Chuta com muita força Sempre que tem espaço Ô louco Nossa, eu fiquei perdido Fiquei tonto, mano Ele foi num passo tão rápido Que não deu pra Raciocinar nada Meu Cacilhas Pega aí Pegou bem Ninguém vai jogar aqui, hein O time tem que se apresentar Los Celso Los Celso Carregando Ai, Los Celso Pegamos um adversário Bem chatinho Que joga bem, mano Na primeira partida já, hein Não dá nem tempo De aquecer aqui A mão Já pegamos Lúcio salvou Mas o Maldini dormiu, né Dava pra ter cortado No primeiro lance Cacilhas Era tua, velho Agora é tua E agora a bola Fica tranquila Nossa, jogou mal, hein É o Lúcio, tá Enquanto a gente não consegue jogar Ah, mano Por que? Você faz o passo O Xabi Alonso passou dormindo Ali vocês viram Boa Boa O atacante Conseguiu se livrar bem Ah Eu devia chutar Errei O Maldini já chegou bem agora Foi caçar e ganhou O Xabi Alonso tá de sacanagem Com a minha cara, né Cheio de playstyle plus Tá errando todos os passos possíveis O mundo Amires Ah, perdeu, mano Entramos bem na área Novo com o Park Jisung Ele joga bem Com esse jogador Faz dribrizinho o tempo todo Aí Tocou mal pra caramba Ramires Vão descendo Ganhando o campo Errou Segunda, hein Segunda que o UFC tira da gente Qual é? Entrega pra Chiesa Vai Chiesa Deu bem Depois me perdi Com o Roberto Carlos De novo ele com o Park Jisung Ele é chato aí Cara, né, filho Jogadinha Manjadinha não, né Bola A Onas se mandou Mano, mano, mano O que que a Aiei tá passando a perna na gente Não tá escrito Sem brincadeira pra vocês Cara, que que é isso, mano Finalmente Finalmente Caramba, velho 1x0 Lo Celso Da galera Jogado Lo Celso Meu Deus Mais um gol perdido, mano Meu Deus do céu Boa A zaga Lúcio E o Cruyff ali Mostrando sintonia Meu Deus Meu Deus, velho Boa, Cacilhas Canteio Era pro goleiro pegar essa bola Dava pra ele pegar tranquilo ali Olha, meu time tá louco Uns passes meio estranho, cara Você mira o jogador Parece que não quer fazer o passe certo Fui jogado Amires Tentei limpar pra chutar, não deu Agora a gente tá sem ninguém aqui A Ona já voltou O relógio marca São 15 minutos Já passados Da segunda etapa Boa Agora Vamos 2x0 Vai dar mais tranquilidade 2x0 2x0 Botando a bola no chão Trabalhando direitinho Vambora Fez uma boa O roubado do Roberto Carlos Tá bem no jogo Olha o que é Boa jogada Xabi Alonso Pegou o Campos Que bola perigosa, velho Deu certo ainda Roberto Carlos chega na perna Tá valendo isso aí, hein Roberto Carlos agora foi um monstro Olha a bola Deu o Piero Deu o Piero Ai, que defesa do Campos, cara Se não fosse o Campos E o jogo ajudando ele Já estaria uma goleada absurda Olha a chance Pode sair rápido no contra-ataque Olha o Lúcio Meu Deus A zaga tá monstra, mano Olha o Roberto Carlos Mas, mano, que partida do Roberto Carlos Nossa senhora É uma entrega de bola ali que tá tenso Olha Tão de sacanagem, né Olha o Lúcio de novo salvando Sai daqui, mano Jum Trancado aqui Porra, Mires Que isso, time? Bona, cruzou Deu o Piero Perdeu Pega o goleiro Tá viva Chega aqui, bicho Acaba com a brincadeira Afasta Olha o Lúcio 99, amigo Xabi Alonso Xabi Alonso Xabi Alonso Xabi Alonso Olha só Que que foi isso Rapaz Que golaço Golaço O Xabi Alonso Tirou o Malu Pra nada Pra nada Cara, que que foi isso Olha lá Ah, só pareceu finalzinho E foi de arrasto Nosso adversário Tudo bem Já tava no 80 Alguma coisa Ele começou bem Mas depois eu fui entrando No jogo dele E aí não teve jeito A gente Mano, a zaga Maldini Lúcio 99 Não passou nada Os caras bloquearam Até pensamento Deixa eu dar uma olhadinha aqui Olha a posse de bola Olha a finalização A gente foi muito melhor Melhor da partida Foi os Toshkov Eu acho Não tá com a bolinha aqui Mas ele fez um gol Uma assistência Deu o Piero também E bom, o gol final Foi aos 89 Então praticamente Fechamos um jogo inteiro E vou terminar por aqui Ó, Lúcio 99 já foi Mais um que tava aí Também pra gente conseguir Tamo junto e até mais